Fala rapaziada do clube do Banjo Olha ele aqui ó Banjo Oliver Beleza Mara dourado Cordal dourado Beleza Falei o som Depois passar Fala Então vou usar a pele isso Beleza Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bem levinho Beleza Uma coisa só que eu pregi atenção é, são os parafusos Os parafusos são simples Aquela chave Aqui a gente chama chave estrela Uma chave Felipe, né? Aí o dono, como ele é de Santos, lá também pega muita mazia Estão todos enferrujados, todos enferrujados Mas isso aqui é coisa pouca, é só trocar Eu particularmente gostei do som Som bom Alto Certo? Uma particularidade Esse aqui é mais extenso Não sei qual a marca desse cordão aqui Ele é mais extenso Aí ele fica um pouco Topando no ar Vou dar um jeito aqui dele não topar Pra não ficar essa vibração A vibração é só quando você toca Tocando ela não sai Vou ver se com um abafador Aqui dá Dá resultado Nesse 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 tocar Senão Eu se coloco aqui um Um calçozinho de borracha Quase imperceptível Pra ele tirar esse somzinho Por mais Eu ainda vou testar ele elétrico Vou testar a captação dele Gravei Mas Muito confortável É importante na hora da escolha do instrumento Muito confortável Pelo menos Essa questão aqui da mão Do braço Só achei um pouco Aqui na parte do corpo Se a pessoa for tocar em pé Aí o espé Mas ele não é pesado Eu comparei com Outros meus banjos Aí Tá quase que no mesmo Mesmo peso E é isso aí Vou trazer também um Rosine Fire É aquele modelo que é Maciço e fire Certo? Vou trazer ele também Pra dar Seguimento lá ao canal Aproveita Segue a gente lá no Instagram A Ju Clube do Banjo Compartilha Pra rapaziada Se inscreve lá no canal do Youtube Clube do Banjo Sempre terá novidades Sempre terá banjo Então Próximo vídeo Vai vir um Rosine E fire Também pra dar Continuidade A nosso projeto Valeu Rapaziada Parabéns Obrigado.